E aí, torcedor do Palmeiras? Tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Eu queria só pedir o apoio com o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sino da notificação, gente, pra não perder nada, nem um vídeo novo aqui que eu tô sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Inclusive, ontem eu precisava ter gravado, eu tinha muitos assuntos pra falar, só que eu fiquei sem internet. Na verdade, eu ainda estou sem internet, tá? Espero que volte até a hora do jogo, então vou dar o meu jeito pra postar o pós-jogo hoje, não se preocupem, mas agora eu vou correr na casa dos meus pais aqui pra postar esse vídeo pra vocês que saiu uma bomba aí, eu não poderia deixar de comentar sobre esse assunto. Vocês falaram nos últimos vídeos, né, que eu só trago notícias ruins, mas fazer o quê? A culpa não é minha, né, gente? Mas no meio de tantas notícias ruins tem uma boa também, então vamos falar aí. Vou começar falando sobre o interesse do Grêmio por alguns jogadores do Palmeiras, inclusive o próprio diretor executivo do Grêmio falou sobre isso, tá? Ele deu uma entrevista pra Fox e disse que o Diogo Barbosa foi o único que teve contato, né? Que realmente eles avisaram ao Palmeiras que tinha interesse nesse jogador. Eles acham que o Diogo Barbosa é um jogador que tem potencial, segundo eles, então por mim poderia levar pra ontem, né? Tudo bem, vocês vão me dizer, Cássia, o Diogo Barbosa deu uma melhoradinha aí nos últimos jogos. Realmente deu, mas a gente vem reclamando dele desde o ano passado, então é um jogador que não dá pra contar sempre, né? E até tem o Esteves da base que não foi utilizado ainda, talvez fosse substituto legal aí pra substituir o Vinha em alguns jogos, né? Enfim, mas por enquanto ficou no contato. Mas ele disse também que, assim, ele falou que foi, que sondou, tá? Mas com esses dois outros jogadores não teve nada oficial, nem nada. Ele falou do William, que sim, que eles queriam, né? Que o William foi discutido, na verdade, ele falou que o William foi discutido, mas nesse momento não teria como, né? Então não houve avanço nem nada. E outro jogador também que ele esperava que o Grêmio pudesse contar um dia seria o Luiz Adriano. Mas lógico, é um sonho impossível pro Grêmio. O Luiz Adriano não sairia do Palmeiras agora. Eu acredito que não, né? Muito menos por empréstimo, que eu acredito que o modelo de negócio ali que o Grêmio queria fazer com o Palmeiras, eu acredito que seja empréstimo. Eu duvido que eles iriam desembolsar grana aí pra comprar o William, Diogo Barbosa, Luiz Adriano, enfim. Então só ficou mesmo na vontade. Vamos dizer assim, Diogo Barbosa ainda pode acontecer algo. Mas esses dois jogadores ficou apenas no interesse mesmo. Belezinha? Vamos falar um pouquinho sobre a partida de hoje e a volta de um jogador, que eu falei porque eu tinha uma notícia importante e uma notícia boa, que seria a possível volta do Gabriel Verón, gente. Eu falei pra vocês, né, que fazia o quê? Mais de 40 dias já que o Gabriel Verón estava parado e ninguém falava nada. Ele estava passando por uma transição física. Há umas duas semanas o Lucha falou que ele já estaria disponível, depois voltou pra essa transição física. E parece que agora sim, ele treinou essa semana com bola, tudo. Então ele vai estar disponível para o Luxemburgo. Se vai entrar de titular, não sabemos. Acho muito difícil, até por estar voltando de uma lesão. Se vai entrar no segundo tempo, não sei. A gente acaba criando muita expectativa, né, quando o jogador se machuca, fica um tempo assim, a gente fala, nossa, tá voltando. E não estão jogando praga, mas aí depois o jogador volta, a gente vê que não é nada daquilo. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Gabriel Verón, é um jogador novo que tem potencial. Acredito que ainda pode ajudar muito o Palmeiras, até na situação que o Rony se encontra, né. Acredito que vai ser titular hoje, mesmo a torcida não querendo. Acredito que outros jogadores também, que a gente já pediu pra que não fosse utilizado. Bruno Henrique, um exemplo. Exemplo, nossa, meu Deus. Bruno Henrique, um exemplo. Também acredito que será titular, mesmo a torcida não querendo. Enfim, gente, um jogo muito importante hoje. Muita gente falando que pode ser um jogo de 6 pontos, porque o Palmeiras tem um jogo atrasado, né. Eu acho que seria de 6 pontos se o Palmeiras tivesse ganhado o último jogo do Bahia. Enfim, vamos ver o que nos aguarda. Lembrando que hoje tem pós-jogo, acabou o jogo, eu corro pra cá. E a última notícia aqui, que é a mais bombástica, né. O jogador voltando. Quem seria esse jogador que a torcida detesta? Gente, é o Borja. Por que o Borja pode estar voltando? Quando o Palmeiras emprestou ele pro Júnior Barranquilha, o Palmeiras fez um contrato aí de empréstimo com opção de compra. Mas eles estão numa situação deplorável. E já deram entrevistas dizendo que não vão poder ficar com o Borja. Eles passam por um momento financeiro bem complicado. Não só ele, né. Não só o Júnior, mas outros clubes também. Mas o Júnior que está com o Borja. E tem esse contrato aí até dezembro. Dezembro, os jogos vão até fevereiro. Então, é gente. O Borja pode estar de volta aí numa fase até importante pro Palmeiras. Se o Palmeiras ainda estiver na Libertadores. Vai estar praticamente no meio. Mais passado do meio aí do brasileiro também. E a não ser que o Palmeiras renegocie o Borja. Empreste pra outro clube. Assim como fez com o Deverson, né. Que voltou. E o Palmeiras deixou ele treinando separado. E depois emprestou pra outro clube. Eu não acho que tenha clima pro Borja voltar. Não acho. Não adianta trazer o Borja de volta se a gente não tem um meio campo. Eu já vi muita gente criticando o próprio Luiz Adriano. Ai, deveria fazer mais gols e tal. Um centroavante que não faz muitos gols. Mas é um centroavante que sabe dominar uma bola. Um centroavante que não fica ali o tempo todo preso dentro da área. Esperando a bola chegar no pé. Que é as características do Borja. Então, o Luiz Adriano é bem diferenciado. Imagina o Borja nesse time do Palmeiras hoje. Que a gente tem quem é o meio campo do Palmeiras hoje. Vai esperar o Lucas Lima dar uma bola redondinha ali pro Borja fazer um gol. Não sei, sabe que vai ser a mesma coisa, né? Enfim, acredito que o Palmeiras vai tentar negociar esse jogador novamente. Poderia já vender e não emprestar de novo com opção de compra. Porque, gente, não dá, né? Não dá. O problema é isso. É, apesar de que eu ia falar o problema. Mas apesar de que ele tava fazendo uma boa temporada lá. Mas eu não sei o que acontece quando o jogador vem pro Palmeiras. Não sei se é técnico. Não sei se é o restante dos jogadores do Palmeiras que não ajuda. Se vem aqui, pesa mesmo e esquece como se joga futebol. Não sei. Eu sei que a diferença é muito gritante de jogadores que jogam em outros clubes. E vem com uma expectativa que pro Palmeiras de enorme chega aqui. É só merda, né? Enfim, torcedor. Essas eram as notícias do Palmeiras de hoje. Como eu disse, tem Palmeiras e Inter hoje. Jogo em casa. Não sei como eu vou fazer esse pós-jogo, mas vou dar um jeito. Porque já já eu já vou ligar lá tentando resolver da minha forma, né? Porque eu estou desde ontem sem internet, gente. Tô doida aqui já. Porque eu preciso. E hoje tem jogo do Palmeiras e eu preciso assistir também. Inclusive a minha TV eu preciso de internet pra assistir. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou dar um jeitinho e gravo pós-jogo pra vocês. Então acabou o jogo. Podem correr aqui pro canal. Belezinha? Até o próximo vídeo aí, gente. Deixa a opinião, deixa o placar de vocês. Deixa o time que vocês entrariam hoje aí. Até mais. A gente se vê mais tarde. E avante. Palé.